Olá, eu sou o Padre João, reitor do Santuário da Divina Misericórdia em Vila Valkyrie. Venho fazer convite para você participar do 6º Congresso Arquidiocesano da Divina Misericórdia que será realizado no Santuário da Quim Vila Valkyrie no dia 23 de junho. Nesse Congresso queremos de modo especial refletir sobre a missão do leigo na divulgação da misericórdia como também como a misericórdia pode nos ajudar no cumprimento da missão do leigo no mundo de hoje. Para fazer a sua inscrição você pode acessar o site do Santuário www.santuariodamisericordialj.org.br ou ligando diretamente a Secretaria da Paróquia Telefone 2453 3684 Venha para participar principalmente você que participa do Terço da Misericórdia na sua comunidade, no seu grupo ou reza particularmente. Gostaríamos de ter a presença dos representantes de todas as paróquias do Rio de Janeiro e da cidade de Vizinhas. Venha participar. Jesus espera para você. Glória, glória eu te dou Jesus 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 Glória, glória eu te dou